Olá, meus amores do Bom Dia Beleza! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para estar contando um pouco para vocês sobre os brasileiros que eu conheço ou já conheci que moram aqui na Itália. Como será que eles se comportam? Como é que eles se integram à vida italiana? Vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, ok? Minha experiência pessoal. Não estou dizendo com isso que todo mundo é igual, não é verdade? Então vamos lá! Bem, a primeira coisa que eu observo é que existem alguns brasileiros que quando vêm morar aqui na Itália ou na Europa, de modo geral, eles querem esquecer que são brasileiros. Eles fazem questão de só falarem italiano, de só se darem com pessoas italianas. Eu não sei por que que isso acontece, porque para mim, na minha opinião, você está renegando um pouco as suas raízes, não é verdade? Eu conheci, na verdade não fui eu que conheci, foi o meu marido, uma cliente dele, que é carioca, né? E começou a conversar com ele em italiano. Ele notou que era uma brasileira, viu os documentos. Ah, você é do Brasil, é carioca? Minha esposa também é carioca. E ele percebeu que ela só falava em italiano. E ele falou, você pode falar comigo em português porque eu entendo perfeitamente. Perfeitamente. Inclusive, ele começou a falar em português com ela, porque o meu marido fala muito bem em português. E ela simplesmente disse, não, não, eu não falo português aqui na Itália. Quero falar só italiano, eu falo só italiano. Ele estranhou um pouco, mas, né? Cada um faz o que quer. Só que, segundo a minha opinião, isso é um pouco renegar suas raízes, né? Você é brasileira, você pode até ser cidadã italiana também, ter a sua cidadania como eu. Mas, nem por isso, você deve esquecer que você é brasileira. Mesmo que você more no exterior há tanto tempo. Mas, cada um age da maneira que bem entende e acha melhor. Na minha opinião, isso é um pouco tipo renegar as origens. Mesma coisa, vale para alguns brasileiros que eu já vi aqui, que os filhos não falam nada de italiano. Não, desculpe, gente. Não falam nada de português. Não gostam da comida brasileira porque nunca foram apresentados à comida brasileira. Eu já conheci uma senhora que tinha filhas gêmeas e elas não falavam e não entendiam uma palavra de português. Porque essa senhora mora aqui já há algum tempo e não passou a língua portuguesa para os filhos. Só falam italiano em casa. Então, os filhos não aprenderam, não tiveram a oportunidade de aprender o português. Então, não falam nada de português. E ela também dizia que só cozinhava no modo italiano em casa. Então, as filhas não gostam de feijão com arroz. Não gostam daquelas comidas típicas e tão gostosas nossas do Brasil. Sempre a minha opinião pessoal, hein? Eu sempre fiz questão do meu filho participar e conhecer a cultura brasileira. Ele fala perfeitamente o português. Ele está agora no segundo ano da elementária, como se chama aqui, que seria o segundo ano do primário aí no Brasil. E quando ele estiver, assim, bem alfabetizado no italiano, eu faço questão que ele aprenda a escrever corretamente o português também. Ele já escreve português, mas, claro, ele comete alguns erros, porque a fonética é diferente. Às vezes, o jeito que se fala parece com o italiano, tipo aquelas palavras LH, que aqui são GL. Então, ele troca muito, é normal, porque ele escreve como ele escuta aqui. E eu faço questão de, quando ele estiver bem alfabetizado em italiano, ele comece a aprender o português correto na escrita também. Na fala, ele fala fluentemente, fala muito bem. Quando ele vai ao Brasil, ele se comunica com a família brasileira, com os primos, com os tios. E eu acho isso muito importante. E é muito bonitinho, porque quando perguntam a ele, ah, você vai torcer para a Itália ou para o Brasil no futebol? E aí? Sua mãe é brasileira, seu pai é italiano? Sabe qual é a resposta que ele dá? Bem, eu sou todos os dois, eu sou metade brasileiro e metade italiano. Então, eu fico um pouco dividido, né? Aí ele me olha assim com aquela carinha, ah, mãe, talvez eu escolha a Itália, porque eu moro aqui na Itália, né? A minha casa é aqui na Itália. Mas você sente que a criança ama o Brasil, né? Claro que nesses aspectos aí de futebol, de esporte, quando bater aí Brasil e Itália, ele mora aqui, tem uns amigos aqui, está crescendo aqui. Claro que ele vai torcer mais para a Itália. Mas sempre com aquele respeito pelo Brasil, aquele amor pelo Brasil. Ele me pede sempre para ir ao Brasil. Esse ano é o primeiro ano que a gente não vai ao Brasil, depois que ele nasceu, né? E ele fala, ah, mamãe, esse ano a gente não foi, mas ano que vem eu quero ir no Rio de Janeiro, hein? Quero ir no Brasil. Então você vê que a criança tem aquele amor. E ele adora feijão com arroz. Ontem me fez fazer feijão com arroz, com linguiçinha. Então eu tenho muito orgulho disso, porque eu estou passando a cultura brasileira para ele também. Ele está aprendendo o hino brasileiro comigo, né? Eu estou cantando o hino brasileiro para ele. Então, gente, eu acho que a gente não deve renegar as nossas origens, não. Não é porque a gente está morando fora do Brasil que a gente deve esquecer que somos brasileiros. E no caso de quem tem um filho que é nascido aqui ou em outro país que não seja o Brasil, também eu acho saudável passar a cultura do nosso país. Porque, na verdade, faz parte da cultura da criança também. Mas tem gente que, quando vem morar fora, esquece de tudo. Não quer falar o português, não cria seus filhos dentro da cultura brasileira. Enfim, né? Então é esse tipo aí que às vezes a gente encontra aqui. E outra coisa que eu acho, sempre minha opinião pessoal, os brasileiros aqui não são unidos. Deveriam ser mais unidos, né? Porque nós estamos num país que não é o nosso. Apesar de já estarmos aqui há muitos anos. E eu acho que seria muito saudável, né? Se nós nos ajudássemos. Não é questão de fazer grupinho e se afastar da integração. Porque isso também eu acho errado. Pessoas, de repente, Ah, eu sou brasileira, então eu vou me dar só com pessoas brasileiras. Como eu vejo tantos estrangeiros fazendo aqui. Não só os brasileiros. Eles se dão entre si. Então, cria aquele grupo separado. Então, se a Itália já tem um pouco de dificuldade de integração, pode imaginar pessoas que se retiram, né? Fazem aquele grupinho. Então, só fala português. Só come comida brasileira. Não se integra dentro do país onde vive. Isso também eu acho errado. Porque se você resolveu dar esse passo de morar fora do Brasil, você deve se integrar àquele país. Não esquecendo as tuas raízes. Mas, ao mesmo tempo, se integrando também na nova sociedade. Porque senão, não funciona. Mas, seria saudável também que os brasileiros se ajudassem mais. Eu acho que os brasileiros, pelo menos os que eu já conheci aqui. Eu já falei em outros vídeos que eu tenho muito poucos amigos brasileiros. Eu já tive muitos, gente. Muitos amigos brasileiros. Já tive grupões de amigos. Mas, realmente, não dava certo. Porque, por causa disso, agora que eu vou contar para vocês. Eu acho que existe, assim, muita guerrinha. Muita fofoquinha. Muita panelinha. Uma querendo se mostrar mais do que a outra. Tipo, querendo dar uma de madame aqui. Que, às vezes, a gente sabe que a pessoa não é. A pessoa, às vezes, é faxineira. Com todo o respeito dessa profissão. Toda profissão séria é profissão digna. Então, assim, não estou desmerecendo ninguém. Mas, você sabe que a pessoa é faxineira. Mas, ela faz questão, de repente, de gastar todo o salário em bolsas caras. Para mostrar para as pessoas no Brasil que está muito bem de vida. Que é uma senhora aqui. Que participa de grupos de classe média alta. Então, faz questão de se arrumar com roupas de marca. Com bolsas de marca. Mas, na verdade, é uma pessoa humilde. Faz faxina aqui. E, de repente, gasta até todo o seu salário. Para comprar uma bolsa. Para comprar uma roupa. E para se mostrar. Dizer que aqui virou senhora. Que virou da Rádio Sociedade. E a gente não sabe que é assim. Então, existe muito brasileiro aqui que é desse modelo, gente. Querendo se mostrar. Querendo passar uma imagem. Que não é. Não é absolutamente. E isso existe muito. Competição entre os brasileiros. Uma querendo ser mais do que a outra. Muita fofoquinha. Muita picuinha. E eu não gosto disso. Eu não participo disso. Essas amizades que eu tive no passado. Quando eu comecei a perceber essas coisas. Eu me retirei. Então, assim. Eu posso contar nos dedos da mão. As amizades brasileiras que eu tenho aqui. E estou muito feliz por isso. Estou em paz. Porque realmente eu tirei aquelas pessoas. Que me faziam mal. Que me faziam me sentir mal. Então, agora eu só me dou com pessoas que me trazem felicidade. Que me trazem paz. Que me trazem bons sentimentos. Então, infelizmente, é isso que a gente vê muito aqui entre os brasileiros, gente. Infelizmente, é assim. Muito, muitos brasileiros desse tipo. Então, é isso, meus amores. Se vocês gostaram dessas informações. Se vocês gostaram desse vídeo. Deixem o seu like aí pra mim. Pra me ajudar na divulgação do canal. Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram. Tá aqui o endereço. E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Fiquem com Deus.